A massagem favorece o ganho de peso, o trânsito intestinal e para os prematuros, a Chantala ajuda no crescimento. Mas os benefícios não param por aí. Ela calma o bebê e facilita toda a comunicação, né? E essa interação é necessária devido o bebê estar em um ambiente diferente do útero. Então a massagem traz sim grandes benefícios para o bebê em todos os momentos. A Chantala é de origem indiana. Quem descobriu a técnica nos anos 80 foi Frédéric Leboier, um médico francês. A Chantala melhora o vínculo entre mãe e bebê e pode ser feita em um momento de tranquilidade, tanto da mãe quanto do filho. Não é indicado em momentos de crise de cólica, por exemplo, né? E tem que ser um ambiente também propício, né? Tranquilo, com uma musiquinha calma, que tranquilize esse bebê e essa mãe. É uma música que ela cantava na gestação ou que acalma esse bebê. E a gente indica muito o som do útero também, que pode ser encontrado em aplicativos na internet ou apenas digitando no YouTube. Durante esta oficina sobre Chantala, essa enfermeira ensinou as mães a fazerem a massagem de maneira correta. O momento é de muita fofura, de afeto, tranquilidade e proximidade entre mãe e bebê. A Luna está vivendo um momento especial, olhando nos olhos da mamãe e recebendo esse carinho. É carinho misturado com técnica. Aline, como é que é participar dessa oficina e poder proporcionar isso para a Luna? É, está sendo gratificante a primeira vez aqui, aprendendo. Eu já tinha ouvido falar da massagem da Chantala. Ela proporciona esse vínculo, né? Esse afeto, além do útero, né? Com o bebê. É interessante a gente estar aprendendo isso e passar mais um tempinho com ela fazendo essa massagem, para acalmar ela. Estou vendo que ela gostou. Segundo a enfermeira, a melhor época para começar a praticar a Chantala é a partir dos 30 dias de vida. Porque o bebê já está mais grandinho e já caiu o umbigo também. E eles gostam, né? Eles adoram. E aí Música E aí